Alô meu parceiro, olha aí! Alô meu parceiro, tá rolando? E toda a galera de Uberlândia! Tamo junto aí! Alô Alberto! Deixa de vencer, aperte atenção, respeita o forrozeiro que o forró é tradição Guarde pra você sua opinião, respeito o artista e sua profissão Tem gente por aí que tá me criticando, enquanto ele fala o meu hit tá bombando Você tava estourado, agora explodiu, chegou o M-Boy com o sucesso do Brasil Tem gente por aí que tá me criticando, enquanto ele fala o meu hit tá bombando Você tava estourado, agora explodiu, chegou o M-Boy E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando, te amo, ô bagaceira! O Playboy da bagaceira! M-M-Mailson! M-Mailson Boy! Este sim faz a festa! Eu cheio de besteira, preste atenção, respeito o forrozeiro que o forró é tradição Guarde pra você sua opinião, respeito o artista e sua profissão Tem gente por aí que tá me criticando, enquanto ele fala o meu hit tá bombando Você tava estourado, agora explodiu, chegou o M-Boy com o sucesso do Brasil Tem gente por aí que tá me criticando, enquanto ele fala o meu hit tá bombando Você tava estourado, agora explodiu, chegou o M-Boy E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi E com o meu peito gritando, te amo, e toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi E com o meu peito joga bagaceira, vai assim, tchau! Que que é isso, rapaz, hein? Aô, bagaceira! Alô, meu parceiro Cali, escala! Vai acabar a curtida, meu véi! Cadê a galera apaixonada? Joga baixinho se vem, vem comigo assim, ó! E com o meu peito gritando, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi E com o meu peito gritando, te amo Alô, meu parceiro Manoel do Forró Meu parceiro João, Espaço Jota, hein? Oilão de Vila, Viva São Miguel Esse aí é moral, hein? Opa, que que queira! E cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Cê não se sente, cê amou do tanto que cê sabe fazer E quando eu decido que vai, você vem vai E eu sempre quero então com mais Fica milu, milu, miludito Que eu fico do, milu, miludito Fica milu, milu, miludito E eu fico do, milu, 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 milu E se bora, se bora Alô, meu parceiro Reinaldo Esse aí é moral, viu? Alô, viu, Marco Ferreira É um susticada Cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Cê não se sente, cê amou do tanto que cê sabe fazer Se me desce, amou do tanto que me dá pra levar você E eu sempre quero dar uma Você fica melu, melu, meludindo Que eu fico no, fico no, vai caindo Você fica melu, melu, meludindo Que eu fico no, fico no, vai caindo Você fica melu, vai caindo Você fica melu, melu, meludindo Que eu fico no, fico no, vai caindo Você fica melu, meludindo Você fica melu, melu, meludindo Que eu fico no, fico no, vai caindo Esse sim faz a festa Em qualquer lugar em que você está Eu sempre vivo a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar Mas você não liga, não está nem aí Pro que eu faço, pro que eu digo Te quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Eu chego na festa E você está E você está Dispara logo o coração Com o teu corpinho A balança É uma loucura É um pesão Mas você não liga, não está nem aí Pro que eu faço, pro que eu digo Te quero dizer Não dá bola pra mim 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 Não dá bola Meu coração quer você Eu chego na festa E você está E você está E você está Dispara logo o coração Com o teu corpinho A balança É uma loucura É uma loucura É um pesão Mas você não liga, não está nem aí Pro que eu faço, pro que eu digo Te quero dizer E não dá bola pra mim E não dá bola pra mim E não dá bola Meu coração quer você E não dá bola pra mim 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma